Se não puder mandar corrente, nem põe no grupo. A única regra do grupo é não mandar corrente de bom dia da tia e nem parabéns pra São José da Piraporinha, né? Esse tipo de coisa que... isso aí é pro eleitor. No grupo de trabalho a gente fala sobre licençamento ambiental, a única regra do grupo. Ou iguais. É lógico que a gente tem que melhorar dentro dos setores. Eu falo pelo de infraestrutura, mas todos os demais. Nós temos que melhorar dentro das nossas... como eu falei que existem várias normas. As nossas normas, temos que melhorar dentro do... Temos que melhorar dentro das nossas normas. Deus abençoe, pastor. Amém. Tô ficando impressionado com esse parlamento que... Nas semanas anteriores foi o PT fazendo acordo com o PSL pra aprovar crédito suplementar. Hoje, deputado Alceu, deputado Agostinho, concordando sobre um ponto de uma resolução do Conama. Realmente, assim, são coisas que eu nunca esperei ver na vida. Boa sorte pra todos nós. Boa sorte pro Kim, que vai segurar o boi pelo chifre aqui. E com certeza vai produzir um relatório que vai deixar todos nós aqui maior. Muito obrigado, deputado Tato. Esta coordenadoria do grupo de trabalho espera manter o controle do boi até o final. O malandro tem que ser preso, tem que apanhar, ou fazer o que quiserem fazer com ele. Mas a gente ficar fazendo política aqui pra quem não quer cumprir lei, quiser fazer lei pra quem não quer cumprir, não vai adiantar aqui. É isso, nós vamos ficar brincando aqui. Deputado Zé... Apanhar já é demais. Não, eu não... Que fique registrado aqui na taquigrafia da casa que o deputado Zé Vitor quis dizer apanhar no sentido figurado, apanhar juridicamente, seguindo o devido processo legal. Que fique registrado que também é nesse sentido, mas no outro também, Kim. Muito obrigado, deputado Tato. Eu também não sei se eu entendi tudo que foi exposto aqui, porque... Mas eu não sei, mas ao mesmo tempo tenho certeza que eu sei. Porque você sabe que todo aluno de Direito se acha ministro do Supremo, né, deputado Tato? Então, logo após a apresentação do membro do Judiciário, me chegou um aviso de recebimento do TJ de São Paulo. A quantidade de processo que eu tenho aí vai para a vida política. Fazer um anúncio para todos que estão aqui no plenário, para você que nos assiste, Internauta, que está preferindo muito civicamente ver a TV Câmara em vez de ver Netflix. É o nosso próximo expositor, né, representando aí o nosso ministro Tarcísio, né, que está pavimentando tudo aí pelo país. Outro dia eu fui tomar banho e voltei para casa, o meu quarto estava tudo asfaltado já. E conto com o apoio de Vossa Excelência para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com a legislação de mineração, que só foi aprovado pela metade, que nós aprovemos este relatório por completo, sem destaques, sem emendas do Partido dos Trabalhadores. Conto com o seu apoio de Vossa Excelência. Eu sou um cara de fé. Tenho muita fé que vai sair. Se me permite um pequeno momento de descontração, o senhor disse na apresentação que sugere aquela questão da improbidade em caso de mora, mas espera que nunca seja aplicado. Acho difícil não ser aplicado, porque aqui no Brasil a gente está quase gabaritando a Constituição. Só está faltando estado de sítio, de defesa e declaração de guerra. Tirando o resto, já foi tudo. Então, aqui a gente está... O pessoal gosta de aplicar a lei. Ao final a gente pode ter um trabalho que a gente possa se orgulhar dele. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, deputado Agostinho, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente. Quero dizer que o novo óculos coube muito bem, Vossa Excelência. Está dando um ar jovial e aprecio muito as colocações e o óculos também. Só citar a presença aqui do nosso ilustríssimo Ricardo Trípoli, nosso deputado, nosso secretário. Famosa frase de Ulisses, né? De que você acha esse congresso ruim e espera o próximo. Prova disso é que na legislatura passada o senhor era relator e agora passou pra mim, né? Então só piora. A energia, quem recebia o imposto do ICMS cobrado sobre a energia para que vinha, cujos prejuízos estavam em Belo Monte? O governo do estado de São Paulo. E nossa conta de luz em São Paulo, como no Pará, estava lá, ICMS, tanto por cento. Isso aí eu achei bom. Partimos, havendo número regimental para deliberação de requerimentos. Requerimento número 2 do senhor Nilton Tato, que era realização de seminários sobre o projeto de lei do ensinamento ambiental e impactos em alguns municípios, a realizar-se em 28 de junho de 2019, na Auditória de Equitibá, no pavilhão Esco Dom Pedro, em Campina, São Paulo. Pergunta ao plenário se tem permissão para expandir este requerimento para toda e qualquer audiência pública externa que foi realizada futuramente por este grupo de trabalho. Está aprovado por unanimidade o requerimento do deputado Nilton Tato, com a ressalva de que será para toda audiência externa ser realizada futuramente pelo grupo de trabalho. Requerimento número 3 do senhor Nilton Tato, que era que seja acrescentado na lista de convidados do requerimento número 1 do ano de 2019, da quinta reunião da Patrícia da Guilherme, para abordar o tema patrimônio cultural, senhor Flávio Riz Calipo, professor de graduação, empatriação e arqueologia e conservação da arte, com o PSG da Universidade Federal do Piauí, e é membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sintos, como o Zundesco. Passando para a discussão, nem o deputado quer discutir, posto para a votação, todos os deputados concordam para a ministra com o Seu Contra, aprovado por unanimidade. Requerimento número 4, apresentado pela deputada Thalíria Petrone, Requer a participação da Fundação Cultural Palmares na quinta agência pública do Grupo de Trabalho do Licenciamento Ambiental, consulta para o parlamentar quer encaminhar a votação, alguém amendo a votação, nem o parlamentar querendo discutir, aberta a votação, nem o parlamentar seu ponto, toda a questão que o governo se encontrou, aprovado por unanimidade. Requerimento da deputada Thalíria Petrone, com indicação para a participação de amanhã. Nada mais a ver tratar com a reunião de agência pública para dia 26 de junho, às 14h30, em plenário ser definido o anexo 2 da Câmara dos Deputados, a ser informado no nosso tradicional grupo de WhatsApp, do Grupo de Trabalho e dos Gabinetes de todos os parlamentares, e se declara a participação de nós.